EXCLUSIVA É de Barley A única radiola que nunca pode entortar sequência O Melodiano da Paula É EXCLUSIVA A única radiola que nunca pode entortar sequência A única radiola que nunca pode entortar sequência A única radiola que nunca pode entortar sequência Viva a batalha. Viva a batalha. Viva a batalha. Viva a batalha. Uma do que? Uma do que? Me curti dançar Me curti dançando-se Me curti dançar Por DJ O que é de máis? É o que? É o que? Explosive É o que? 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 A etapa? É o que? Mas Dash